Ela chegou na minha cama com uma rádio bandidona Mandou a ideia, cuidado não se apaixona Falou que era treinada, só se envolvi uma vez O que aconteceu que ela tá querendo replay Estou entendendo nada A nova dona sentou, ainda ficou apaixonada Ela chorou na bota, bota, botadinha saliente Cholou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Ela chorou na bota, bota, botadinha saliente Cholou na bota, botadinha saliente Eu botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Ela chegou na minha cama com uma rádio bandidona Mandou a ideia, cuidado não se apaixona Falou que era treinada, só se envolvi uma vez O que aconteceu que ela tá querendo replay Estou entendendo nada A nova dona sentou, ainda ficou apaixonada Ela chorou na bota, bota, botadinha saliente Cholou na bota, bota, botadinha saliente Eu botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada Ela chorou na bota, bota, botadinha saliente Cholou na bota, botadinha saliente Eu botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca Eu botei de ladinho, bota, botadinha saliente 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 Que curiosa E quer saber se o papai tem uma sede Ou se tem chance, porque tem interesse E antes que eu responda a sua pergunta Tu vai virar de gosta pra eu avaliar essa onda Se o papai aqui tem uma sede Ou se tem chance, porque tem interesse E antes que eu responda a sua pergunta Tu vai virar de gosta pra eu avaliar Se quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende, vai Bruninho Se quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Vai, Bruninho! Ô, curiosa, se quer saber se o papai tem um macete Se tem chance, porque tem interesse Antes que eu responda a sua pergunta Tu vai virar de gosta pra eu avaliar Se quer saber se o papai aqui tem um macete Ou se tem chance, porque tem interesse Antes que eu responda a sua pergunta Tu vai virar de gosta pra eu avaliar Se quer saber se eu tô sobeiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Arrocha e abre, vai, vai, vai Se quer saber se eu tô sobeiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende de quem tá me perguntando Se for pra você, aí eu já não sei Vai, Bruninho! Vai, Bruninho! Se você quer swing, vem com o Max, eu sou o atletamento de um estúdio Respeita a empresa Se bora, se bora, balança! Oi, bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar a brava Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar a brava Chama as suas amiguinha que gostar da cara Sequência de volta, dona carrabada Essa malvada sequência de volta, dona carrabada Valança! Ela só quer Suinga! Suinga! Toma! Deixa comigo, deixa comigo agora, vai, vai, vai Ela só quer, só cada um se tá de rebolado E vai ser pá, pá, pá Vá nessa malvada Ela só quer, só cada um se tá de rebolado E vai ser pá, pá, pá Vá nessa malvada Não dá-se as produções, respeita Respeita! Oi, bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar a brava Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar a brava Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Sequência de volta, dona carrabada Essa malvada Sequência de volta, dona carrabada Essa Ela só quer, só cada um se tá de rebolado E vai ser pá, pá, pá Vá nessa malvada Ela só quer, só cada um se tá de rebolado E vai ser pá, pá Ela só quer, só cada um se tá de rebolado E vai ser pá, pá, pá Nessa bofada, espita, se mora Vamos lá, vai, 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 vai Ah, meu coração se apaixonou E por alguém que só me usou E eu pensando que era amor A novinha só queria curtir seu orinho Volta, mozão, que eu tô viciado Na taquicada e nesse seu rebolado Que amorzinho um sapato Deu chá de cama, pinta de balança, brulhinho Volta na minha casa, eu vou te dar uma solidada Volta na minha casa, eu vou te dar uma solidada Toma, toma, rapo, rapo Dentro do seu bairro, toma, toma Dentro do meu bairro, toma, toma, rapo, rapo Toma rebolado, toma, toma, rapo, rapo Se liga, doido, não Toma, toma, rapo, rapo Toma, risco, nada, toma, toma Dentro do meu bairro Açaí de best Alô, meu parceiro Cléberton Costelaria do chefe Respeita, respeita Em nome das seis produções Se quer mais sim, quer? Se liga aí, eu Ah, meu coração se apaixonou E por alguém que só me usou E eu pensando que era amor A minha é só queria curtir seu orinho Volta, mozão, que eu tô viciado Na taquicada e nesse seu rebolado Que amorzinho safado Tem um chá de cama bem dado Volta na minha casa eu vou te dar o chá de cama Volta na minha casa eu vou te dar o chá de cama Toma, toma, rapo, rapo Dentro do seu quarto Toma, toma, rapo, rapo Dentro do meu quarto Toma, toma, rapo, rapo Toma rebolado Toma, toma, rapo, rapo Alô Robinho, atualizações O parceiro Geovacite, divulgações Tem que respeitar O parceiro Geofinho, atualizações Pra cima, roxinho Tô aqui na vaquejada Só pensando em você Mais uma noite sem dormir Como eu vou te esquecer Ô mulher da minha vida Eu tô bebendo virado Em cima do paredão Em tudo que é vaquejada Chamando atenção E você nem liga E quando eu chego em casa Lembro do seu beijo Galega, do seu cheiro Da gente fazendo amor Debaixo do seu cobertor E quando eu chego em casa Lembro do seu beijo Galega, do seu cheiro Da gente fazendo amor Debaixo do seu cobertor Tô aqui na vaquejada Só pensando em você Mais uma noite sem dormir Como eu vou te esquecer Ô mulher da minha vida Eu tô bebendo virado Eu tô bebendo virado Em cima do paredão Em tudo que é vaquejada Tá chamando atenção E você nem liga E quando eu chego em casa Lembro do seu beijo Galega, do seu cheiro Da gente fazendo amor Embaixo do seu cobertor E quando eu chego em casa Lembro do seu beijo Galega, do seu cheiro Da gente fazendo amor Embaixo do seu cobertor Sentimento Sentimento Não trato ela de qualquer jeito É que ela é toda decidida E não depende de ninguém Ela é completa com a sua própria companhia Eu só fui um ficante Um cara legal Mas o seu beijo nela Foi sensacional Eu tenho que assumir Que eu mandei mal E você cuidou Do lado emocional Eu fiz errado Então faz direito Ama ela Dos pés aos defeitos E o coração dela Está em suas mãos Eu já deixei escapar Pelos dedos Sei que já teve Troca de intimidade No corpo dela Você fez a maior viagem Na cama dela Você parou E eu fui em passagem Oh, saudade Fazendo eu digitar Pro atual Essa missa Essa canada Oh, repertório Novo do Matheus Silva Pra cima Sulinha Vai, Murilo Era e o produtor Rodrigo Ariene Açaí The Best Simbora, simbora Eu sou um ficante Um cara legal Mas o seu beijo nela Foi sensacional Eu tenho que assumir Que eu mando em mal Que você cuidou Do lado emocional Eu fiz errado Então faz direito Ama ela Dos pés aos defeitos E o coração dela Está em suas mãos Eu já deixei escapar Pelos dedos Sei que já teve Troca de intimidade E o corpo dela Você fez a maior viagem Na cama dela Você parou E eu fui em passagem Oh, saudade Fazendo eu digitar Pro atual Essa missa Essa é a cena Não dá sete produções De um estúdio Meu parceiro Clamberton Costelaria do chefe Corço abusado Simbora, simbora Foi covardia o que fez comigo Você deixou o vaqueiro Ferido Foi um golpe fatal Me dediquei totalmente a você Eu fiz de tudo pra te merecer Ninguém Te amou como eu te amei Eu descobri que o vaqueiro não chora Pelas batalhas que perdeu Quando ele ganha sempre comemora Agradecendo a Deus Nenhuma lágrima minha você vai ver Tô desatando todos nossos nós Ainda bem que eu me livre de você Pra encontrar alguém melhor Hoje eu vou beber Deu um papo Pra esquecer que eu te amei por dois Pra esquecer que eu te amei por hoje Eu vou beber Deu um bagado Pra esquecer que eu te amei dobrar Pra esquecer que eu te amei dobrar Meu parceiro Fabrício de Macambira Tem que respeitar Vamos simbora, simbora Foi covardia o que fez comigo Você deixou o vaqueiro ferido Eu tô mal Foi um golpe fatal Me dediquei totalmente a você Eu fiz de tudo pra te merecer Ninguém Te amou como eu te amei Eu descobri que o vaqueiro não chora Pelas batalhas que perdeu Quando ele ganha sempre comemorar Quando ele ganha sempre comemorar Agradecendo a Deus Nenhuma lágrima minha você vai ter Tô desatando todos nossos nós Ainda bem que eu me livre de você Pra encontrar alguém melhor Hoje eu vou beber Deu um bagado Pra esquecer que eu te amei por dois Pra esquecer que eu te amei por hoje Eu vou beber Deu um bagado Pra esquecer que eu te amei por dois Pra esquecer que eu te amei por dois Trilica Produções Fiquem respeitando Meu parceiro de um estúdio Simbora Quando eu vi aquela burra passando a minha A minha frente eu viajo em movimento Na hora minha mente tá socorro de repente Imagina tudo bem Imagina tudo bem Tudo bem tá loucura Deve ser a cura pro meu velho e sofrimento Tudo entre frescura Além deve ser a cura Mãe ninguém é puro mesmo Então viagem avião Uma princesa com pressão Só vá por vá por um malvadão Oh 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 Ela joga beijo e faz carão De quase quatro que tesão Vai com calma o meu coração Oh 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 Deixa ela passar Tem câmera lenta Até vagabundo se orienta Usa do calçadão Aí todo o povo comenta O tempero dela tem pimenta Então viagem avião Uma princesa com pressão Só vá por vá por um malvadão Oh 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 Ela joga beijo e faz carão De quase quatro que tesão Vai com calma o meu coração Jepinho atualizações Peguinho R10 divulgações Índio divulgações Alô Fabrício de Macambira Respeita, respeita Quando eu vi aquela burra Passando na minha frente Viajei no movimento Na hora minha mente Passou porra de repente Imagina tudo dentro Imagina tudo dentro Tudo dentro da loucura Tudo deve ser a cura pro meu velho sofrimento Então nem tem frescura Nem deve ser a cura Mas ninguém é puro mesmo Ô oh 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 oh. Então viagem avião Uma princesa com pressão Só vá �rom, vá por um malvadão Ô oh 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 oh, Joga beijo e faz carão De quase quatro que tesão Vai com calma o meu coração Ô oh 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 oh, Deixa ela passar Tem câmera lenta, até vagabundo se orienta Usado calçadão, aí todo povo comenta O tempero dela tem pimenta Desculpe amor, sou ser humano com defeitos e perfeitos E sem pensar eu fiz as coisas do meu jeito Mas por favor, ouço o que eu tenho a dizer Que no meu mundo só resta você Olhe bem pra mim, preste atenção Você é a dona do meu coração Então escuta só esse refrão Meu coração tá acelerado, batendo por dois Tô olhando nossas fotos, pensando em nós dois Então meu bem, escuta o que eu vou dizer Que o amor da minha vida é você Meu coração tá acelerado, batendo por dois Tô olhando nossas fotos, pensando em nós dois Então meu bem, escuta o que eu vou dizer Que o amor da minha vida é você Desculpe amor, sou ser humano com defeitos e perfeitos E sem pensar eu fiz as coisas do meu jeito Mas por favor, ouço o que eu vou dizer Que no meu mundo só resta você Olhe bem pra mim, preste atenção Você é a dona do meu coração Então escuta só esse refrão Meu coração tá acelerado, batendo por dois Tô olhando nossas fotos, pensando em nós dois Então meu bem, escuta o que eu vou dizer Que o amor da minha vida é você Meu coração tá acelerado, batendo por dois Tô olhando nossas fotos, pensando em nós dois Então meu bem, escuta o que eu vou dizer Que o amor da minha vida é você Sem compromisso nenhum em noite da SESI Produções A saída é best Vá pra cima, pra cima, lá cheia, vá pra mim Se embora, se fora A cama combinado é tirar o coração de cena Você lembra Você sabe que o encaixe é perfeito Mas lá fora é problema Você sabe que não dá pra misturar sentimento com prazer Porque lá no final um dos dois vai se Vai chorar, vai beber Porque eu não preste nem você Então bora se pegar, se amar, fazer gostoso a noite inteira Meu corpo no seu corpo totalmente Sem compromisso nenhum Sem compromisso nenhum Bora pegar, se amar, fazer gostoso a noite inteira Esquece o coração se você tiver um Sem compromisso nenhum Sem compromisso nenhum Sem compromisso nenhum Sem compromisso nenhum Meu parceiro P, eu tenho smartphone Eduardo, produtor SESI Produções Vá lançar Ó meu parceiro, Andy, eu tô e detona Vamo se embora, pra cima E na cama combinado é tirar o coração de cena Você lembra Você sabe que o encaixe é perfeito Mas lá fora é problema Você sabe que não dá pra misturar sentimento com prazer Porque lá no final um dos dois vai se Vai chorar, vai beber Porque eu não preste nem você Então bora se pegar, se amar, fazer gostoso a noite inteira Meu corpo no seu corpo totalmente Sem compromisso nenhum Sem compromisso nenhum Bora pegar, se amar, fazer gostoso a noite inteira Esquece o coração se você tiver um Sem compromisso nenhum Sem compromisso nenhum Sem compromisso nenhum Sem compromisso Pra cima, brilho! Comenta, brilho! Esse olhar castanho me fascina Vem cá, minha menina Segura minha mão e não solta Você me faz bem, não sei se você sabe Se sou isso também Amor, adoro esse beijo cê tem no olhar Não queria nada e veio pra ficar Em mim você fez um fordor Amor, o meu coração tu roubou Amor, se ama, me entreguei pra dor Mas se, mas se tu quiser eu quero Juro que em mim você fez um fordor Amor, o meu coração tu roubou Amor, se ama, me entreguei pra dor Mas se, mas se tu quiser eu quero Juro ficou Esse olhar castanho me fascina Vem cá, minha menina Segura minha mão e não solta Você me faz bem, não sei se você sabe Se sou isso também Amor, adoro esse beijo cê tem no olhar Não queria nada e veio pra ficar Em mim você fez um fordor Amor, o meu coração tu roubou Amor, se ama, me entreguei pra dor Mas se, mas se tu quiser eu quero Juro que em mim você fez um fordor Amor, o meu coração tu roubou Amor, se ama, me entreguei pra dor Mas se, mas se tu quiser eu quero Amor, se ama, me entreguei pra dor Mas se, mas se tu quiser eu quero Vai saber notícia a mim em todo canto da cidade Vai receber foto minha no seu whatsapp Eu não vou te dar o gostinho de não ter notícia Vai curtir cada stories da minha volta por cima Mas tu vai mulher Foi só pra tu me ver bebê, só pra tu me ver beijar Não vou te bloquear Não vou te bloquear Foi só pra tu me ver feliz, pra me ver te superar Não vou te bloquear Não vou te bloquear Pois vai saber notícia a mim em todo canto da cidade Vai receber notícia a mim em todo canto da cidade Vai receber foto minha no seu whatsapp Eu não vou te dar o gostinho de não ter notícia as minhas Vai curtir cada stories da minha volta por cima Foi só pra tu me ver bebê, só pra tu me ver beijar Não vou te bloquear Não vou te bloquear Foi só pra tu me ver feliz, pra me ver te superar Não vou te bloquear Não vou te bloquear Tu pensou que eu não ia te bloquear, mas Tchau, tchau. Foi grande a paixão que senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois você me abandonou E não deu valor ao nosso amor Só restou saudade e solidão E tristeza pro meu coração Sei que um dia vai se arrepender E vai ser tarde demais pra você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar em ficar com você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar em amar você Foi grande a paixão que senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois você me abandonou E não deu valor ao nosso amor Só restou saudade e solidão E tristeza no meu coração Sei que um dia vai se arrepender E vai ser tarde demais pra você Eu vou te esquecer Eu não quero mais pensar em ficar com você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar em ficar com você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar em amar você Eu não quero mais pensar em ficar com você Eu não quero mais pensar em ficar com você Complicado demais, perdi o grande amor da minha viagem Eu já tomei diversas vezes me afastar, mas sempre rola recair Minha rotina é assistir os sinais estrangeiros Na mão do copo de uísque, tal ou de um cigarro Se realmente você tem que eu pegar Faz esse pavozão aí Me bloqueia a vida Me bloqueia a vida Eu não aguento mais assistir os seus stories Saudade de você, me dói, me dói Me bloqueia a vida Me bloqueia a vida Eu não aguento mais assistir os seus stories Saudade de você, me dói, me dói Costelaria do chefe Parceiro Cleverton tem que respeitar a torre mal falada Não dá-se as produções Simbora, simbora, simbora Sentimento, Bruninho Minha rotina é assistir os seus stories Na mão do copo de uísque, tal ou de um cigarro Se realmente você tem que eu pegar Faz esse pavozão aí Me bloqueia a vida Me bloqueia a vida Eu não aguento mais assistir os seus stories Saudade de você, me dói, me dói Me bloqueia a vida Me bloqueia a vida Eu não aguento mais assistir os seus stories A falta de você, me dói, me dói Tiririca Produções Tem que respeitar a empresa Vamos, simbora, abrir um repertório novo Prepara, galera, prepara, prepara Simbora, simbora, simbora Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra quem foi mexer no coração que tá Vai chorar, vai ligar Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só cegou quando me viu sofrer E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só cegou quando me viu sofrer Equipador, aberto, um som Com pressão, meu parceiro de couto Costelaria do chefe, tem que respeitar Você volta pra cima, pro ninho Olha, não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava, tava tudo certo Pra quem foi mexer no coração que tá Vai chorar, vai ligar Vai chorar, vai ligar Eu já tava bem Olha, na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só cegou quando me viu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só cegou quando me viu sofrer Em nome da SES Produções Alô, Júnior Estúdio Alô, Bruminho, Torre Mal Falada Tem que respeitar Vamos embora, pra cima Lá, vieram Mano do Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto